Galera, Elon Musk não recuou e foi pra cima do Lula e do governo brasileiro, hein? O Elon Musk, ele ameaçou o Lula, fez uma forte ameaça ao Lula, deixando claro que ele não vai recuar diante da suspensão do X no Brasil. O dono do X, do antigo Twitter, tá indignado, de acordo com a imprensa internacional, com a suspensão do X no Brasil, e ele já afirmou nos bastidores que ele vai declarar uma guerra com relação a essa situação do que aconteceu no Brasil. É, nos últimos meses a gente tem acompanhado uma crescente tensão aí entre Elon Musk e figuras públicas brasileiras, como o ministro Alexandre de Moraes, no torno da suposta defesa da liberdade de expressão no X, antigo Twitter. Desde que o Musk assumiu o controle da plataforma, o Twitter se tornou um terreno ainda muito mais fértil para discursos de ódio e de desinformação, frequentemente aí sob o pretexto da liberdade de expressão. Mas afinal, o que é essa liberdade de expressão? Porque parece que para o Musk é só uma bandeira que se levanta ou se abaixa conforme as suas conveniências e interesses. É, enquanto aqui o Musk se coloca como o defensor da liberdade ao manter no ar perfis que atacam a democracia, difundem fake news e discursos de ódio, lá na Turquia, ele rapidamente se dobrou às vontades do governo Erdogan, aplicando filtros, arquivando postagens contrárias ao regime. Essa contradição gritante mostra que a liberdade de expressão que é defendida pelo Musk é seletiva e moldada pelos seus interesses financeiros, comerciais e, obviamente, políticos. Bom, além disso, é importante destacar também que a resposta à extrema-direita não vai ser com decisões judiciais. A verdadeira solução passa por uma nova legislação que desmantele as mentiras e os discursos de ódio com informação, debate e controle público. Quando figuras como Alexandre de Moraes tomam medidas contra algumas contas específicas ou quando até o próprio STF se posiciona de maneira firme, ele não está atacando a liberdade de expressão, mas tentando manter um espaço digital minimamente saudável e seguro para todos. O Elon Musk, no entanto, prefere se vitimizar, dizendo que é perseguido pelo judiciário brasileiro, uma narrativa que ressoa como a velha ladainha que tantos outros também fazem. Essa é uma tática comum entre aqueles que, sob o manto da liberdade de expressão, buscam proteger os seus próprios interesses e dos seus aliados, enquanto diariamente manipulam informação para promover as suas próprias agências. No final das contas, a defesa da liberdade de expressão do Musk é totalmente artificial. O nosso desafio, então, é encontrar um equilíbrio que proteja a liberdade de expressão, mas que também garanta a integridade e a segurança do debate público. É uma missão que exige coragem e nitidez e não essa hipocrisia que a gente tem visto. Então, para desvendar os meandros da treta entre o Xandão e o bilionário Elon Musk, está no ar pela TV Fórum e no seu tocador de podcasts favorito, mais um La Base Brasil. Bom, gente, saúdo todo mundo que está nos acompanhando. Se você não me conhece, eu sou a Rebeca Neto e hoje eu estou substituindo o Juliano Medeiros aqui na condução do programa. Vou começar, então, saudando o Cauê, nosso roteirista e jornalista aqui do programa, que hoje apresenta o quadro Base de Dados. Então, Cauê, o que você traz para a gente hoje? Oi, gente, eu sou a Rebeca. Hoje, uma verdadeira dança das cadeiras aqui na nossa bancada. No Base de Dados, eu vou dar um pouco de contexto dessa briga, um pouco do histórico dessa briga do Musk com a lei brasileira. Também mostrar como, tanto em termos internacionais quanto aqui no Brasil, essa defesa da liberdade de expressão é pura fachada. Obrigada, Cauê. Para entender um pouco sobre a repercussão desse tema, eu queria muito perguntar para o Richard, que está na frente do bloco, caiu na rede, como é que você vai abordar o tema hoje? Fala, Rebeca, Cauê, Indira, todo mundo está nos acompanhando. Bom, se na semana passada a gente trouxe a repercussão do coach picareta, hoje a gente vai trazer a repercussão da treta entre o Xandão e aquele, que é a fanbase ali de bilionários, né? A turminha que gosta de bilionário. Fica chamando ali de gênio, bilionário, playboy, filantropo, que é o Elon Musk e como que é a mídia internacional e a nacional está reagindo a uma suspensão do Twitter. Bora, bora acompanhar. E já no bloco internacional, Indira, qual é o tema que você traz para a gente, então, no quadro Mundo Afoera? Oi, Rebeca, Cauê, Richard. Hoje a gente fala sobre a nomeação do primeiro-ministro na França e o impasse político que está se estabelecendo a partir desse fato. É, tem mais treta por lá também. Então é isso, começa agora o décimo sétimo episódio do Labase Brasil. Aliás, se você não assistiu e nem escutou os outros episódios, eu vou pedir para você conferir na playlist todos os episódios do nosso canal no YouTube, que está na descrição aqui do vídeo. Mas também você pode olhar aí no feed do seu tocador de podcast, se você estiver nos ouvindo. E não esquece de seguir a gente, tanto no Instagram quanto no TikTok, para saber quando é que sai um novo episódio no arroba Labase Brasil. Então, bora lá. Base de Dados Bom, o Labase Brasil de hoje quer conversar com você, meu amigo, minha amiga, que está com uma abstinência de Twitter, o melhor X, que não sabe mais o que está acontecendo no Brasil e no mundo, porque concentrou toda a sua leitura de notícias na plataforma, que, assim como eu, ainda está tentando entender como é que funciona o Blue Sky, e que está até usando o Threads, mas não posta lá tudo que postava no X, porque, afinal, toda a sua família também está lá. Eu sei como você se sente. Aqui nesse primeiro quadro, Base de Dados, minha função, caso você seja um consumidor novato no nosso programa, é dar contexto e trazer informações e dados gerais para o tema da semana. E é verdade que o X ainda é, sim, uma plataforma importante para o debate público no Brasil. Ele era usado antes da suspensão, segundo algumas estimativas, por cerca de 20 milhões de brasileiros, o que não é irrelevante e, inclusive, torna o nosso país um dos principais mercados da plataforma no mundo. Mas também é verdade que a suspensão aconteceu não por uma tentativa do Alexandre de Moraes de censurar o livre-debate ou simplesmente por uma briga de egos entre ele e o Elon Musk, mas sim porque as ações do X enquanto empresa violaram a soberania do Brasil e também porque, enquanto plataforma de rede social, ele foi se tornando cada vez mais uma terra sem lei, onde qualquer discurso, inclusive criminoso, pode transitar livremente. A ação do Alexandre de Moraes, no caso, parece, sim, ter alguns excessos bem evidentes, principalmente se der meio maluca de tirar das lojas de aplicativos e multar quem usava VPN, que hoje acaba sendo uma ferramenta importante de segurança virtual e garantia de privacidade. É, Cauê, mas esses excessos também não tiram a razão de tentar se colocar algum freio em alguém como o Elon Musk, que, no fundo, é o verdadeiro culpado por todo esse caos, né? É, sim, Rebeca, mas para você que está nos assistindo ou ouvindo e já se perdeu na treta, a gente vai dar um passo atrás. Em resumo, o conflito entre o Musk e o Xandão começou a esquentar há alguns meses, quando, no âmbito do inquérito das milícias digitais que o Alexandre de Moraes conduz no STF, ele pediu tanto bloqueios quanto dados cadastrais de algumas contas relacionadas à distribuição de notícias falsas, ataques a instituições e, principalmente, participação na tentativa de golpe de Estado de 8 de janeiro de 2023 aqui no Brasil. O Musk se recusou a cumprir as determinações judiciais e, ao invés de responder formalmente às decisões do ministro do STF, basicamente declarou guerra a ele no Twitter, no X, chamando o Alexandre de ditador e coisa do tipo. A briga foi escalonando ao longo do ano e chegou ao ponto de o Musk fechar os escritórios do X no Brasil, acabando com a representação formal da empresa aqui em 17 de agosto. 11 dias depois, isso acabou culminando num negócio que, se a gente pensar bem, é um tanto quanto bizarro e completamente inédito. O STF intimou o X por meio de um post na própria rede social, exigindo que a empresa indicasse, em até 24 horas, um novo representante legal no país, o que é obrigatório para qualquer empresa. No fim do prazo, o X postou em sua conta oficial que não cumpriria ordens ilegais de Moraes e que esperava a suspensão dos seus serviços no Brasil, o que acabou acontecendo um dia depois. Depois da suspensão, o Elon Musk ainda criou um perfil oficial no X para expor decisões sigilosas do ministro. Nesse meio tempo, o Alexandre de Moraes também pediu o bloqueio das contas da Starlink, a empresa do Musk que fornece internet via satélite, para pagar os mais de 18 milhões de reais que o X deve em multas aplicadas exatamente pelo descumprimento de decisões judiciais. A Starlink, mesmo depois da decisão do Alexandre, continuava a permitir o acesso ao X pelos seus clientes, mas voltou atrás essa semana e bloqueou o aplicativo. E o advogado que representa a empresa é simplesmente o filho do general Tomás Paiva, atual comandante do Exército Brasileiro, e não é de se espantar, já que foi justamente por meio das forças amadas durante o governo Bolsonaro. que a Starlink conseguiu entrar muito forte no mercado brasileiro, especialmente na Amazônia, gerando inclusive uma dependência do serviço em diversas regiões. Enfim. É, o Musk pode até ser o homem mais rico e um dos mais poderosos do mundo, mas não é ele quem define o que é legal ou o que não é legal no Brasil. Qualquer empresa de qualquer lugar do mundo, para atuar no Brasil, tem que seguir as leis locais, como é em qualquer lugar no mundo. O Elon Musk se coloca como um defensor da liberdade sem fronteiras, mas na verdade o que ele faz é tentar sobrepor seus próprios interesses às decisões e leis dos países. É, Richard, é aquilo que a Rebeca estava falando no início. Aqui no Brasil, o Musk está travando essa guerra, se colocando nesse lugar de guerreiro da liberdade de expressão. Mas em outros países não foi bem assim. Na Turquia, a pedido do presidente e cada vez mais ditador Erdogan, ele tirou vários perfis oposicionistas no ar. Na Índia, ele bloqueou acesso a um documentário produzido pela BBC inglesa com críticas ao presidente Narendra Modi durante uma crise de protestos contra o governo. E ainda usou isso para aumentar seu poder de barganha no país. Isso sem contar o fato de que o príncipe da Arábia Saudita, que, convenhamos, não dá para chamar exatamente de democracia, é um dos principais acionistas do Twitter e ajudou o Musk a comprar a sua parcela das ações. Se você somar tudo isso ao apoio do bilionário à família Bolsonaro no Brasil e ao Donald Trump nos Estados Unidos, inclusive nos casos muito parecidos de invasão ao Capitólio por lá e na tentativa de golpe aqui de 8 de janeiro, fica claro que, no fundo, o projeto do Elon Musk envolve usar forças políticas ao redor do mundo para fazer avançar seus próprios projetos comerciais. É bom lembrar, o bilionário tem projetos que envolvem do fornecimento de internet rápida via satélite à exploração espacial, inclusive à produção de táxis autônomos para disputar com as atuais empresas de motoristas de aplicativo. A compra do X pelo Musk tem mais o sentido de amplificar o seu discurso e aumentar o seu poder político do que qualquer coisa. Sim, não é à toa que a primeira coisa que mudou quando o Musk comprou o X em 2022 foi exatamente o afrouxamento das políticas de moderação contra fake news e discursos de ódio, sem falar que ele reabilitou contas que tinham sido banidas, a maior delas, a do Donald Trump. Pois é, e quem usava o X diariamente sabe. Desde que o Musk comprou a rede, ela foi tomada por contas automatizadas e manter uma conversa saudável por ali se tornou basicamente impraticável. O que o dono do X, e toda a corja bolsonarista junto, diz que é liberdade de expressão, ou ainda essa história de que o projeto dele é tornar a plataforma uma praça pública de debate, na verdade é apenas fazer da ferramenta um espaço para pancadaria política da categoria mais baixa possível, onde tudo pode, inclusive cometer todo tipo de crimes. Na verdade, do ponto de vista político, a rede hoje é um espaço muito mais de estratégias automatizadas, de geração de engajamento artificial, numa tentativa de pautar o debate público e influenciar pessoas reais, do que de fato uma conversa entre usuários em torno de tema de grande importância. É claro, a gente está em 2024, isso quer dizer que plataformas de redes sociais são importantes sim, como um espaço mais aberto, onde as pessoas podem se manifestar um pouco mais livremente. Mas na prática, enquanto os algoritmos que controlam o que dá e o que não dá engajamento continuarem sendo verdadeiras caixas pretas, simplesmente não é verdade que aquilo seja um espaço livre de conversa pública. O Musk pode espernear o quanto quiser, mas o X não é sinônimo de liberdade de expressão. Nem o X, aliás, nem qualquer rede social. É sempre bom lembrar, rede social não ganha dinheiro com um livre debate público e democrático de ideias. E sim vendendo os dados de usuários como eu e você para empresas anunciarem nas plataformas. Esse é o modelo de negócio e é assim que elas faturam muito dinheiro. Se a democracia de um país for um empecilho a isso, gente como Musk não hesita um segundo sequer em passar por cima. É só ver como nas eleições norte-americanas desse ano, em novembro, basicamente todos os mega empresários do Vale do Silício, a meca das empresas de tecnologia, estão apoiando e principalmente financiando o Trump. Não é à toa. Foi-se o tempo em que essa turma conseguia posar de progressista. É por isso, Cauê, que é tão importante que a gente consiga, então, fomentar outros espaços de debate público. Esse, sim, mais democrático, seja online ou offline. A nossa democracia não pode ficar dependente de gente do tipo Elon Musk. Isso sem contar no debate fundamental da regulamentação das plataformas de redes sociais, um tema que até tentou avançar no Congresso, mas que não conseguiu ir muito para frente. Não à toa que o STF está tendo que ocupar esse vácuo. Muito obrigada, Cauê. Agora, a gente vai para o quadro Caiu na Rede. Caiu na Rede com Richard Nascimento. Salve, gente. Então, bom demais voltar e vamos lá para mais um quadro. Bom, para quem chegou agora e começou a acompanhar, a gente tem pouco tempo, o Caiu na Rede é o nosso quadro de análise de repercussão de mídia e redes sociais. De acordo com o tema da semana, a gente dá uma passada geral ali para entender como grandes jornais do Brasil e do mundo e também a internet estão tratando o assunto principal. E claro que hoje esse desafio é maior, afinal, é inegável que o X era um dos principais ambientes para a gente acompanhar a repercussão política, inclusive posicionamento de autoridades. Então, se você está um tanto perdido ou está em abstinência de um fio de informações, vem com a gente nesse resumo geral do que está na rede desde que o Twitter caiu. Assim que o Xandão anunciou a decisão sobre o bloqueio da plataforma na última sexta-feira, os jornais internacionais já deram destaque, inclusive com o selo Breaking News. O norte-americano New York Times tem sido um dos principais veículos noticiando a linha do tempo da briga e dizendo que esse é o maior teste até agora para os esforços do bilionário em transformar o local em uma praça digital onde quase tudo é possível. Eles ainda destacaram o tamanho do público brasileiro dentro do X. Afinal, são mais de 20 milhões de usuários ativos. É, e aqui a gente relembra, né, que embora o Elon Musk não tenha comprado o X visando só o lucro, a gente sabe que tem interesses muito maiores envolvidos nessa tentativa de ele ter uma própria mídia. Ainda assim, a gente não pode desprezar um mercado de 20 milhões de possíveis consumidores, né, Richard? É isso, Rebeca. Por isso que alguns jornais já saíram especulando para onde migraria esse público. O inglês The Guardian destacou o crescimento da rede Blue Sky logo após a suspensão. E até o momento já são mais de 4 milhões de pessoas que entraram na plataforma. No Tweets, outra semelhante, mas a empresa Meta, desde o início do velório do Twitter já entraram cerca de 3,3 milhões de usuários. Bom, no geral, a gente pode dizer que as manchetes internacionais têm colocado a questão como uma queda de braço entre um juiz brasileiro e o Elon Musk. Veículos como o argentino Clarim, o mexicano é universal e a francesa Associated Press retomam o histórico das decisões falando sobre os pedidos de bloqueio de perfis que contribuíam em atos antidemocráticos, mas sempre a partir do viés de uma batalha de meses entre os dois homens sobre liberdade de expressão, contas de extrema-direita e a desinformação, como é o caso do AP. O Washington Post foi um pouco mais adiante e desde o princípio já relacionou o caso brasileiro com o episódio que aconteceu na França com o senhor do Telegram. É, relembrando aqui caso você não tenha visto, o russo Pavel Durov, que é dono do Telegram, foi preso no final de semana passado no âmbito de uma investigação sobre a negligência da plataforma no combate a crimes, como circulação de imagens de abuso infantil, fraudes, terrorismo e tráfico de drogas. Ele pagou fiança, agora foi formalmente indiciado e está proibido de sair da França. É isso, Cauê. No dia 31 de agosto o jornal publicou um artigo com o seguinte título, Musk e Durov enfrentam a vingança dos reguladores. Por anos, magnatas da internet se mantiveram acima da lei como defensores da liberdade de expressão. Agora, estão enfrentando turbulências. O texto esmiúça o que aconteceu em cada país e aponta para novos tempos para os donos de plataformas. E finaliza com isso aqui e abre aspas. No mínimo, líderes tecnológicos audaciosos terão que pensar um pouco mais cuidadosamente daqui para frente sobre os mercados de quais países estão dispostos a perder acesso e em qual solo estão quando desembarcarem um avião. Fecha aspas. É, e dá para dizer que a decisão do ministro Alexandre de Moraes teve mais apoio na imprensa internacional do que em terras brasileiras. Por aqui, especialmente nos primeiros dias, choveram artigos com opiniões de juristas analisando a intimação via X, a legalidade em si da ação e outros por menores do processo. Demorou um pouco para uma parte da grande mídia aprofundar no tema e começar a questionar o porquê de Elon Musk ter tensionado também a corda no Brasil. É, ao que parece, a imprensa e, no fim, até os próprios usuários não estavam acreditando muito na real possibilidade da rede cair, né, Richard? Quem se debruçou sobre o tema chegou a apostar inclusive numa negociação de bastidores. O que, como a gente está vendo, por enquanto, passou longe de acontecer. É, Indira, nem o Xandão nem o Musk parece dispostos a negociar, inclusive. Mas a batalha no STF ainda não acabou. Apesar da primeira turma da corte ter confirmado na segunda-feira a decisão de suspender o X, o Partido Novo está tentando reverter a suspensão da plataforma e entrou com uma ação que foi sorteada para o ministro Nunes Marques, um dos indicados pelo Bolsonaro pelo Supremo. E uma notícia que acabou repercutindo muito é que enquanto tudo isso acontece o ministro estava na Grécia curtindo a festa de aniversário do Gustavo Lima a bordo de um iate de luxo. E por uma coincidência dessas, bem brasileiras, nessa quarta um avião que pertence ao cantor sertanejo foi apreendido pela Polícia Civil de São Paulo numa operação que tenta desarticular numa quadrinha envolvida de jogos ilegais de apostas e lavagem de dinheiro. Ai, pelo amor de Deus, o Gustavo Lima que no caso talvez seja o artista musical mais bolsonarista do país. Nada que nos surpreenda muito. É, Rebeca nem fala. Mas voltando ao caso do X, mais importante do que o debate sobre bloquear ou não a plataforma, a gente precisa falar sobre regulamentação do mercado de redes sociais. E se você fizer uma rápida pesquisa na internet vai ver que a imprensa brasileira não está dando muita atenção para esse tema. poucas matérias falaram sobre isso citando rapidamente o projeto de lei do PL das fake news que é exatamente sobre o tema que segue parado no Congresso Nacional. Ou seja, mesmo com toda essa repercussão da treta, o que importa mesmo ainda está distante das manchetes. E apesar dessa sonolência dos nossos jornais sobre a necessidade de uma regulamentação, vale lembrar que o Brasil não está sozinho nessa empreitada. Assim como a gente já citou na França, temos vários exemplos de outros locais que estão ensaiando encarar essa briga com as big techs. É o caso da União Europeia que em dezembro de 23 abriu a primeira investigação contra uma plataforma digital baseada na recente lei de serviços digitais aprovadas no bloco. Quem estava na mira? Sim, X. Por falta de transparência e disseminação de desinformação. Agora em julho a Comissão Europeia apresentou um relatório que conclui que a rede tem violado as leis locais. O documento aponta que a verificação de contas da rede é enganosa já que quando qualquer um pode se inscrever para obter um status de verificado que é aquele selinho. Com isso haveria atores maliciosos motivados a comprar o selo e assim enganar as pessoas. É, e a gente sabe que é exatamente isso que acontece, né Richard? A linha do tempo dos X era inundada por perfis de selo azul, muitos aí se passando por jornais e até figuras públicas que sobreviviam de disseminar fake news. E se a plataforma for considerada culpada vai pesar no bolso. A multa por lá é de 6% do faturamento anual da companhia. E o Elon Musk não perdeu a oportunidade e comentou o relatório dizendo e abre aspas a Comissão Europeia ofereceu um acordo ao X um acordo secreto ilegal se censurássemos discretamente a fala sem contar a ninguém eles não nos mutariam. E fecha aspas. Se isso é verdade ou não por hora ninguém confirmou. Na Austrália Musk criticou uma decisão que determinava a retirada do conteúdo violento do X. O primeiro ministro do país o Anthony Albanese respondeu o chamando de bilionário arrogante que pensa que está acima da lei. E fecha aspas. No Reino Unido a rede social vem sendo acusada de impulsionar conteúdos anti-imigrantes que estariam alimentando a violência da extrema direita inclusive incentivando os recentes protestos. Musk se pronunciou e disse que uma guerra civil é inevitável neste país. A agência Reuters informou que o ministro da justiça do Reino Unido o rei de Alexander criticou o empresário classificando como inaceitáveis seus comentários reacendendo o debate e as cobranças para a aplicação de regras para a plataforma digital lá no país. No Canadá o dono do X ridicularizou um projeto de lei que visava impedir a disseminação de discursos de ódios nas redes sociais. Eu não quero ser alarmista nem conspiratório mas a verdade é que para a gente tipo Musk coisas básicas como regulamentações e leis são apenas pequenos impedimentos nessa busca que junta o lucro acima de tudo com a tentativa de se libertar totalmente das amarras do Estado. Como num sonho anarco-capitalista bizarro eles parecem às vezes tentar construir um ambiente que escondido sobre essa capa fake de liberdade absoluta quem na prática nos controlaria por meio da dependência absoluta são as tecnologias que eles mesmos criaram. E é um projeto comercial sim mas também ele é ideológico como quase tudo nessa vida basta a gente lembrar a declaração do próprio Musk de aplicar golpes de Estado por aí para defender os seus interesses e isso quando estava um golpe em curso na Bolívia. É verdade Richard preocupante muito obrigada agora a gente parte para o nosso quadro Mundo Afoera O que diriam as grandes potências do mundo se um país latino-americano ficasse dois meses sem indicar um chefe de governo após as eleições? Pois é como o episódio não é por aqui o caso andava bem pouco comentado aqui no nosso quadro internacional estamos falando hoje da França O país fez eleições legislativas em julho mas Emmanuel Macron foi escolher o primeiro-ministro do país apenas hoje quinta-feira O presidente francês indicou o Michael Barnier do partido da direita tradicional do país os republicanos para ocupar o cargo de premier lembrando que na França presidente e primeiro-ministro governam juntos Uma rápida retrospectiva para refrescar a sua memória vou iniciar aqui depois da sua coalição ter um resultado terrível na eleição para o parlamento europeu o presidente francês dissolveu a assembleia do país e convocou novas eleições gerais para o parlamento em 7 de julho o segundo turno revelou a vitória da coalição de esquerda a nova frente popular seguida pela coligação de macron a juntos e o terceiro lugar do partido de extrema direita de marie le pen o reunião nacional o resultado da esquerda surpreendeu mas não foi suficiente para levar a maioria necessária para indicar sozinha o primeiro-ministro o que deixou a França no impasse o primeiro-ministro Gabriel Atal do partido de macron chegou a pedir a renúncia mas o presidente pediu que ele esperasse um pouco passar as olimpiadas de Paris depois de muitas idas e vindas nesse período o macron indicou o barnier nessa quinta é isso indira então para todo mundo ficar aqui na mesma página o macron convocou eleições porque a sua coalizão estava mal a esquerda venceu essas eleições e o presidente indicou alguém da direita tradicional para governar já dá para ver que esse impasse não vai acabar tão cedo Pois é Rebeca vale lembrar um ponto muito importante não há regras que obriguem Macron a nomear um candidato do partido que ganhou mais cadeiras e nem há um praço específico para uma decisão a verdade é que a ausência de qualquer bloco político dominante é inédita na história política recente da França e essa situação vem sendo chamada de a maior crise política desde a década de 1950 a nova frente popular coalição unitária das esquerdas do país e vencedora do pleito indicou a economista Lucy Castel mas o nome foi prontamente rejeitado pelo Macron a justificativa oficial foi de que era preciso pensar na estabilidade institucional da França e que após rodadas de consultas com partidos viu que a opção por Castel seria inviável e imediatamente censurada pela direita ou seja sofrer um impeachment nessa quinta depois que o Macron indicou o líder dos republicanos para o cargo o Jean-Luc Mélenchon líder da França insumissa que a maior força política da nova frente popular imediatamente convocou uma manifestação contra a decisão ele também diz que a eleição foi roubada já o líder do partido socialista partido de centro esquerda bem moderado diz que a França está entrando numa crise de regime a coalição da extrema direita o reunião nacional que ficou em terceiro lugar na eleição disse que vai esperar o discurso de posse do novo primeiro ministro para aí sim decidir se vai apresentar uma moção de censura a ele ou não mas do ponto de vista da esquerda diversos cientistas políticos chegaram a falar que a recurso de Macron na nomeação indicaria uma espécie de golpe de Estado mesmo antes da decisão dessa quinta a França insumissa tinha apresentado um pedido de destituição do Macron e é o que você disse Rebeca o impasse está muito longe de terminar É evidente que o cenário político francês está mesmo instável pelo crescimento vertiginoso da extrema direita recente mas esse papinho do Macron não cola se quisesse a colisão de centro poderia dar estabilidade necessária para que houvesse um governo liderado pela esquerda rejeitando a possibilidade de um impeachment e inclusive a esquerda não indicou uma pessoa considerada muito radical o Macron foi empurrando com a barriga para conseguir o que sempre foi seu objetivo impedir um governo de esquerda nem que para isso ele tenha que depender da extrema direita revelando o verdadeiro babaca que sempre foi e para colocar em números Richard a frente das esquerdas liderada pela França Insumisa ganhou cerca de 32% das cadeiras da Assembleia Nacional o bloco do Macron os Juntos teve um pouco menos de 27% a extrema direita ficou com 24% e os republicanos do novo primeiro-ministro não passou de 8% para conseguir formar uma maioria parlamentar que permita governar o novo primeiro-ministro vai ter um verdadeiro abacaxi em mãos vai ter que tentar juntar em torno de si os partidos mais tradicionais tanto na centro-esquerda quanto na direita e suplicar para que a extrema direita não derrube o governo é, então ou seja em direto de um lado o governo do partido que ficou em quarto lugar que já vai nascer emparedado minoritário e com dificuldade de colocar qualquer agenda ou proposta em prática do outro uma esquerda que saiu vencedora mostrando que tinha um outro caminho possível para o país foi roubada pelo presidente e por fim então a extrema direita que está com a faca e com queijo na mão para avançar ainda mais nesse cenário de muita incerteza e muita instabilidade então em termos de bens objetivos digamos assim esse é o resultado das ações do Macron na França exato Rebeca é difícil prever o que vai acontecer na França a partir de agora mas esse nível de inestabilidade pode levar a consequências maiores na manhã da terça-feira dia 3 a Marie Le Pen chegou a dizer que seu partido não iria se opor para o primeiro-ministro que fosse tecnocrata e que se comprometesse com mudar o sistema político do país para um de representação proporcional é a verdade é que não foi a esquerda que levou a instabilidade para a França e sim a extrema direita que cresceu justamente sobre os eleitorados dessa direita mais tradicional inclusive pela ineficácia de políticas de governos como o do próprio Macron o extremo centro como o do Macron brada aos quatro ventos que são as ideologias malignas que ameaçam a democracia enquanto se esquiva da sua própria responsabilidade no crescimento de correntes neofascistas por todo o mundo e vê a sua própria derrocada já que não consegue dialogar com mais ninguém e o calo vai apetar ainda mais por lá Cauê a França enfrenta problemas econômicos graves com inflação altas taxas de juros e quedas de receita em setores essenciais da economia como a construção civil segundo o presidente da comissão de finanças da Assembleia Eric Coquerel que é da França submissa diante de um quadro desses só existem duas políticas possíveis aumentar a tributação dos rendimentos financeiros dos mais ricos e aumentar os salários para impulsionar a arrecadação até agora nenhum dos casos parece ser considerado por Macron que só quer responder com mais austeridade para cima dos mais pobres uma posição provavelmente compartilhada por esse novo primeiro-ministro o cerco se fecha ainda mais considerando que o novo governo precisa apresentar os orçamentos para 2025 no parlamento antes do primeiro de outubro bom o que parece é que cada vez mais a França se torna uma bomba relógio com certeza a gente vai seguir acompanhando para saber qual caminho que o país vai seguir muito obrigado Indira então é isso a gente encerra mais um programa do Labase Brasil não esquece de seguir a gente lá nas redes sociais no arroba Labase Brasil a gente aguarda ansiosamente a volta do Juliano e até o próximo programa então no roteiro e na pesquisa estão Cauê Escarem e Jana Maurer na direção de produção é do Claudio Zamboni a direção de arte é do Luciano Perobelli na produção Suzy Domingues na assistência de direção Nayara Vieira no switcher Paulo Lofredo e na operação de áudio Raul Freza a masterização e mixagem é do Luciano Mello e a locução é do Fernando Buzian o Labase Brasil é gravado no estúdio Flix em São Paulo segue a gente no arroba Labase Brasil muito obrigada e até semana que vem